Bom e olha, a partir de agora eu tô aqui no restaurante Tempero do Piauí pra te mostrar toda a movimentação desse local maravilhoso agradabilíssimo pra você curtir com os amigos, trazer a família pra aquele happy hour, pra aquele almoço, pra aquele jantar maravilhoso, viu? Olha, porque a semana inteira temos programação aqui, a partir de terça já com o sertanejo, com o Marlon Magalhães na quarta, olha, sempre também uma atração musical quinta, sexta e no sábado, todos os sábados a partir das 13 horas, tem o Roda de Samba aqui no Tempero do Piauí hoje aqui com a banda Exporta Samba fazendo aquele sambinha bom pra gente, olha aí Todo mundo bebe todo mundo samba Todo mundo é bamba Todo mundo bebe todo mundo samba Todo mundo bebe todo mundo samba É isso aí! E esse é o clima aqui no Tempero do Piauí todo sábado, a partir das 13 horas, sempre com Roda de Samba Júnior, chega mais e fala pra gente porque tudo a ver, né? Um sambinha, um moço maravilhoso aqui no Tempero Coisa boa, todo sábado aqui no Tempero tem esse samba maravilhoso, da melhor qualidade E Exporta Samba fazendo hoje o som pra galera? Fazendo o samba da melhor qualidade, ontem foi o dia do samba a galera, todo mundo reunida e hoje todo mundo tá chegando aqui pra gente assistir o dia do samba, um sábado com a gente aqui também A gente não pode nunca deixar o samba morrer? Nunca, nunca deixar o samba morrer, nunca! Tá bom, então vamos curtir mais! Exporta Samba fazendo som no Tempero do Piauí Todo sábado, às 13 horas, é esse o clima, gente! Roda de samba, cerveja gelada Gente, a cervejinha aí tá gelada! Ótimo! Primeiríssima! Samba, amor e emoção! Primeiríssima! Daora! Obrigado! É um ótimo ambiente, né? Pra vir tomar cerveja gelada, saborear os pratos Sim, muito bom! Maravilhoso o local! É isso mesmo, viu? E aí, aqui no Tempero, tem esse ambiente externo e tem também o ambiente interno, gente, que é climatizado É isso mesmo, um ambiente climatizado, tá bom? Eu tô indo agora, o pessoal já preparou uma mesa aqui pra gente tá mostrando os pratos aqui do Tempero do Piauí Vamos aqui, olha, ela já tá me esperando, a Claudiana, que é chefe aqui do Tempero do Piauí Oi, tudo bom? Claudiana, dá um beijo! Oi! E hoje a gente tem muita coisa boa pra contar pro pessoal de casa, não é isso? Primeiro, me fala dos pratos que você colocou aqui hoje É, nós fizemos, nós temos esses pratos executivos, pratos que a gente criou É uns pratos rápidos, o cliente que chega tem... Ele tá rápido pra sair, ele não quer esperar, não quer perder muito tempo Aí temos esses pratos executivos, são uns pratos rápidos Muito fácil e gostoso Temos aqui, eu vou apresentar esse aqui mesmo, que é lindo Esse aqui é o filé de frango empanado com cobertura de molho de tomate com queijinho derretido Aí acompanha o arroz branco, a batata frita e a salada verde, a farofa Temos esse aqui, que é a costela com costela suína Aí o acompanhamento é a macaxeira cozida, a feijoada, o arroz branco e a salada verde Esses são os pratos, nós temos aqui o cardápio com várias opções Temos várias opções aqui desse cardápio, que vai estar o critério do cliente, vai estar o critério dele Ele pode chegar aqui e escolher do jeito que ele quiser Olha, essa é uma novidade do Tempero do Piauí Mostra ali, Cipriano, pra gente, o cartaz, olha só A partir de agora, aqui no Tempero do Piauí, você também tem a opção do almoço executivo Com pratos a partir de R$13,99 Gente, bom demais O preço e o sabor é melhor ainda, hein? Claudiana, agora mostra, fala pra gente sobre esse outro prato Então, essa aqui é a costela embriagada O nome dela, o nome do prato, costela embriagada E isso é embriagada com o quê? Ela é a costela suína, marinada, com redução de vinho e cobertura de molho madeira Gente do céu, já tô com água na boca E aqui? Aqui, aí ela acompanha o risotinho de baião e o purê de batata E a salada verde Então, ele é um prato muito gostoso E chama costela embriagada pelo fato da redução de vinho Que acompanha, ela é marinada e tem a cobertura de molho madeira Gente, isso deve ser uma loucura, viu? Já tô aqui contando as horas pra saborear essa costelinha E olha, a opção maravilhosa também que tem aqui no Tempero do Piauí É porque você pode estar no conforto do celular E apenas ligar pra cá e pedir pelo delivery Que o pessoal vai entregar até a sua residência Onde você estiver os pratos maravilhosos aqui do Tempero do Piauí Não é isso, Claudiana? Basta ligar, ó o telefone aí no vídeo Liga, delivery, vai rapidinho Essa também é uma super novidade daqui, né, Claudiana? Com certeza Temos essas novidades e estamos preparando novas novidades Lembrando que aqui? Surpresa, temos surpresa aqui pra apresentar pros clientes Cada dia nós temos uma novidade pra apresentar pros nossos clientes Lembrando que aqui você também pode fazer sua confraternização, né? Isso, agora final de ano Você pode vir até aqui, alugar o espaço Trazer seus amigos, sua família E fazer aquela festona com os pratos, o Tempero do Piauí Os pratos que só aqui tem, não é isso? Com certeza, só aqui temos E isso eu posso garantir pra vocês que a gente faz com amor Com amor, e tudo que se faz com amor é gostoso Sem dúvida Claudiana, muito obrigada Agora, gente, licença porque eu vou degustar, né? Um beijo, corre pra cá O moço é aqui no Tempero do Piauí Logo, logo assim que puder vou telefonar Por enquanto tá doendo E quando a saudade quiser me deixa cantar Vão saber que andei sofrendo